Fala aí, turminha! Vamos então resolver uma questão que envolve polígonos, geometria plana. Na figura, ABCD é um quadrado e ADP é um triângulo equilátero. Então, pelas características do quadrado e do triângulo equilátero, nós sabemos que todos os lados são congruentes. Então, este lado congruente a este, congruente a este, congruente a este, quadrado. Como ADP é um triângulo equilátero, este lado é congruente a este lado. O que nós sabemos é que no quadrado todos os ângulos têm 90 graus, ok? E no triângulo equilátero todos os ângulos têm 60 graus. Portanto, aqui, para completar os 90 graus, teremos 30 graus. Agora, observe o triângulo ABP, este triângulo onde está o ângulo alfa. Ele é um triângulo isósceles, ó. Nós temos dois lados congruentes. Portanto, os ângulos opostos a estes dois lados também serão congruentes. Logo, aqui, também vai ser alfa. E agora, nós temos no triângulo a soma dos ângulos internos. 30 graus mais 2 alfa será igual a 180 graus, tá? Que é 2 alfa. Então, nós temos que 2 alfa é 180 graus, menos 30 será 150 graus. Logo, o valor de alfa é 75 graus, que é o ângulo que nós estamos procurando. Beleza, turminha? Deixe o seu like, se inscreva no canal e divulgue. Não se esqueça também de apertar o sininho para que você receba notificações de novas postagens. Vamos matematicar junto com você! E aí E aí